Pessoal, tá chegando a hora do seu almoço? Almoço especial pra você comer bem aqui no restaurante do RodoServe. O restaurante do RodoServe de segunda a domingo tem pratos especiais num buffet repleto de saladas deliciosas, tem pratos quentes saborosos e ainda aos sábados você pode saborear aquela deliciosa e suculenta feijoada. Aos domingos tem o almoço tradicional com a família pra você poder saborear inclusive a paeja moda RodoServe. E olha só, agosto tem promoção especial aqui no RodoServe. Agosto do cliente, preço especial de R$ 38,90 por apenas R$ 32,90 o quilo. Não dá pra perder. Aproveite também pra comemorar o Dia dos Pais aqui no restaurante do RodoServe, que está preparando um almoço especial para o dia 14 de agosto, o Dia dos Pais. Vai perder? É claro que não. Restaurante do RodoServe, uma ótima opção pra você de segunda a domingo, aqui na Avenida Joaquim Constantino, pertinho da rotatória da Avenida Brasil, em Presidente Prudente.